Eduardo sempre foi um homem dedicado ao trabalho. Dono de uma empresa bem-sucedida, seu foco era garantir o futuro da família. Mas há dois anos, sua vida mudou drasticamente. Jéssica, sua esposa, faleceu durante o parto de Rafael, o segundo filho do casal. Desde então, Eduardo se refugiou no trabalho, tentando fugir da dor insuportável que consumia seu coração. A casa, que antes era cheia de vida, agora parecia um vazio constante. Eduardo não conseguia encarar o pequeno Rafael sem sentir um misto de tristeza e culpa. Para ele, o filho era um lembrete constante da perda devastadora. Mariana, a filha mais velha, tinha apenas cinco anos, mas já sentia a ausência da mãe e do pai. Eduardo mal ficava em casa, deixando todas as responsabilidades com os empregados, especialmente com Maria, a governanta que se esforçava ao máximo para cuidar das crianças. No entanto, o vazio deixado por Eduardo era algo que Maria não conseguia preencher. As crianças ansiavam pelo carinho e atenção do pai, mas ele estava sempre ausente, perdido em suas próprias angústias. A situação piorou quando Mariana começou a adoecer frequentemente. Uma dessas vezes, durante uma aula na escola, a menina passou mal, causando preocupação imediata. A diretora, sem conseguir contato com Eduardo, ligou para Maria, que teve que deixar tudo o que estava fazendo para levar Mariana ao médico. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, cansado e estressado, foi informado por Maria do que havia acontecido. Ele mal reagiu. Apenas murmurou um agradecimento antes de se trancar em seu escritório, como fazia todas as noites. Maria, cansada e sobrecarregada, percebeu que algo precisava mudar. Ela sabia que não poderia continuar cuidando sozinha das crianças e da casa. E foi então que tomou coragem para falar com Eduardo. Com firmeza, ela explicou que não estava mais dando conta de tudo e que as crianças precisavam de alguém dedicado exclusivamente a elas. Relutante, Eduardo concordou em contratar uma babá, mesmo sem muita esperança de que alguém pudesse preencher o vazio que ele mesmo havia deixado. Depois da conversa com Maria, Eduardo começou a buscar uma babá com certa urgência. Ele sabia que a situação em casa não poderia continuar como estava. As crianças precisavam de atenção. E ele, por mais que se recusasse a admitir, também precisava de paz de espírito. Após várias entrevistas com candidatas que não o convenceram, Eduardo decidiu recorrer a uma agência renomada. Eles prometeram enviar uma profissional com a experiência necessária para lidar com crianças tão pequenas e em uma situação emocionalmente delicada. Foi assim que Isabela entrou na vida de Eduardo e de seus filhos. Ela era uma jovem de 24 anos, morena, de cabelos longos e pretos, e um sorriso encantador que iluminava qualquer ambiente. Isabela não tinha muita experiência como babá, mas havia algo em sua postura, em seu olhar, que a diferenciava das outras candidatas. Talvez fosse a forma como se dirigia às crianças, com uma mistura de doçura e firmeza, ou talvez fosse a calma que transmitia, mesmo diante da tensão palpável na casa dos Rocha. Eduardo, inicialmente, a contratou sem muitas expectativas, pensando que ela seria apenas mais uma que não duraria muito tempo. Mas ele estava enganado. Logo no primeiro dia, Isabela começou a se destacar. Diferente das babás anteriores, que pareciam intimidar-se com o ambiente formal e o comportamento distante de Eduardo, Isabela rapidamente se adaptou à rotina da casa. Ela conquistou o coração de Mariana e Rafael de maneira natural. As crianças, que até então eram arredias com desconhecidos, abriram-se para Isabela como se ela fosse uma velha amiga. Mariana, com sua doçura e sensibilidade, foi a primeira a se afeiçoar à nova babá. Ela, que sofria com a ausência do pai e sentia profundamente a falta da mãe, encontrou em Isabela alguém em quem podia confiar. Isabela tinha um jeito especial de lidar com a menina, ouvindo suas histórias e ajudando-a a lidar com seus medos e inseguranças. Rafael, por sua vez, era um pouco mais reservado, talvez por ser ainda muito pequeno para entender a complexidade de tudo o que havia acontecido em sua curta vida. No entanto, ele também começou a se aproximar de Isabela, inicialmente de maneira tímida, mas logo se tornando uma sombra constante ao lado dela. Isabela tinha paciência com o menino, brincava com ele, cuidava de suas necessidades e, acima de tudo, o tratava com o carinho que ele tanto precisava. Foi a primeira vez, desde o nascimento de Rafael, que Eduardo percebeu um semblante de verdadeira felicidade no rosto de seu filho. Enquanto Isabela se integrava à vida das crianças, Eduardo observava a distância. Ele estava tão acostumado a se manter afastado das emoções que não conseguia se envolver diretamente. Para ele, Isabela era apenas mais uma funcionária, alguém que estava ali para cumprir uma função e que, eventualmente, também iria embora. Como as outras antes dela. Porém, algo começou a mudar em Eduardo. A cada dia que passava, ele notava como a casa estava diferente. O ambiente parecia mais leve, menos sombrio. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores e a casa que antes parecia vazia e fria começou a recuperar um pouco da vida que havia perdido. Eduardo, no entanto, ainda lutava contra seus próprios sentimentos. Ele se pegava observando Isabela brincando com as crianças, sorrindo com elas e algo dentro dele se agitava. Era uma sensação estranha, quase esquecida, que ele não sabia bem como lidar. Ele tentava ignorar, focar no trabalho, mas cada vez que voltava para casa, a visão de Isabela interagindo com seus filhos trazia à tona emoções que ele não queria confrontar. Eduardo, um homem pragmático e racional, não estava preparado para o que estava sentindo. A ideia de permitir que alguém novamente se aproximasse dele depois da perda devastadora que havia sofrido parecia impossível. E, no entanto, a presença de Isabela estava começando a quebrar as barreiras que ele havia erguido em torno de seu coração. Com o tempo, a relação entre Eduardo e Isabela começou a se transformar. Inicialmente, ele a tratava com a mesma frieza com que tratava todos os empregados, mas, à medida que via o impacto positivo que ela estava tendo em seus filhos, começou a suavizar. Ele não sabia exatamente quando começou a perceber Isabela de forma diferente. Talvez tenha sido num daqueles dias em que, ao chegar mais cedo do trabalho, a encontrou no jardim com as crianças, sorrindo e brincando como se fosse parte da família. A imagem ficou gravada em sua mente, trazendo lembranças de tempos mais felizes. Quando Jéssica estava viva e eles eram uma família completa. Apesar da resistência inicial, Eduardo não pôde evitar ser atraído pelo jeito de Isabela. Não era apenas sua beleza física que o impressionava, mas a maneira como ela parecia entender o que suas crianças precisavam, sem que ele precisasse dizer uma palavra. Isabela não só cuidava das necessidades básicas de Mariana e Rafael, mas também lhes dava amor, atenção e um carinho que há muito estava ausente em suas vidas. Ela começou a preencher um vazio que Eduardo sequer sabia que existia, tanto na vida das crianças quanto na sua própria. Foi então que Eduardo começou a mudar sua rotina. Ele, que costumava chegar tarde em casa, passou a fazer um esforço para chegar mais cedo, na esperança de presenciar aqueles momentos de felicidade que Isabela proporcionava aos seus filhos. Aos poucos, ele começou a participar mais ativamente da vida das crianças, motivado, em grande parte, pela influência de Isabela. Em vez de se trancar em seu escritório assim que chegava, como fazia antes, ele passou a se juntar a eles no jardim, nas brincadeiras, nos jantares. Embora de maneira discreta, Eduardo estava começando a se reconectar com seus filhos e isso o fazia se sentir mais vivo, mais próximo da família que tanto amava e temia perder novamente. O vínculo entre Eduardo e Isabela foi se estreitando, quase sem que ambos percebessem. Inicialmente, eram apenas conversas rápidas sobre as crianças, mas logo, essas conversas começaram a se prolongar, a incluir outros assuntos. Eduardo começou a se abrir para Isabela de maneiras que não fazia com mais ninguém. Ele se pegava rindo de suas piadas, admirando sua simplicidade e a maneira como ela enxergava a vida. Isabela, por sua vez, notava a mudança em Eduardo, mas não sabia como reagir. Ela sabia que estava se envolvendo mais do que deveria, mas não conseguia evitar. O carinho que sentia pelas crianças agora começava a se estender ao pai delas, mesmo que ela tentasse suprimir esses sentimentos. Eduardo, que antes se escondia atrás de seu trabalho para evitar a dor de sua perda, começou a perceber que havia uma nova presença em sua vida que não poderia mais ignorar. A chegada de Isabela trouxe consigo uma mudança silenciosa, mas poderosa. As risadas das crianças, o calor dos momentos compartilhados e a leveza que parecia retornar à casa foram um bálsamo para o coração machucado de Eduardo. Ele ainda era um homem de negócios, focado e determinado. Mas, aos poucos, a frieza que o dominava começou a derreter. Apesar dessa mudança, Eduardo ainda lutava contra os sentimentos confusos que começavam a surgir dentro de si. Ele sabia que Isabela era uma funcionária, contratada para cuidar de seus filhos, mas não podia ignorar o fato de que ela estava se tornando muito mais do que isso. Havia algo nela, uma gentileza, uma luz que despertava nele um desejo a muito adormecido de se reconectar, de voltar a sentir algo que ele pensava estar perdido para sempre. Enquanto isso, Isabela continuava a desempenhar seu papel com dedicação. Ela não só cuidava de Mariana e Rafael com carinho e atenção, mas também se esforçava para preencher o vazio deixado pela ausência da mãe e do pai. As crianças se apegavam cada vez mais a ela e Isabela, por sua vez, sentia um amor crescente por aqueles pequenos seres que, de certa forma, precisavam dela tanto quanto ela deles. Ela sabia que seu papel ali era temporário, mas não podia evitar se sentir cada vez mais envolvida com a família. Eduardo, por outro lado, começou a encontrar desculpas para passar mais tempo em casa. Ele reorganizou sua agenda, cancelou compromissos que antes considerava inadiáveis e começou a chegar mais cedo do trabalho na esperança de encontrar Isabela com as crianças. No início, ele se convencia de que estava fazendo isso por Mariana e Rafael, mas logo percebeu que a verdade era um pouco mais complicada. Ele estava atraído por Isabela, não apenas por sua beleza, mas pelo modo como ela iluminava a vida de seus filhos, trazendo alegria e leveza a uma casa que antes parecia tão sombria. Uma tarde, Eduardo tomou uma decisão que mudaria a dinâmica entre ele e Isabela. Após meses de encontros formais, trocas breves de palavras e sorrisos contidos, ele resolveu convidá-la para um passeio com as crianças. Um parque próximo à casa seria o local perfeito para um piquenique em família. Quando Eduardo fez o convite, Isabela ficou surpresa. Era raro que ele sugerisse algo tão informal e próximo. Ela aceitou com certa hesitação, sem saber exatamente o que esperar dessa nova faceta de seu patrão. No dia combinado, Eduardo voltou mais cedo do escritório, algo que ele raramente fazia. Ao chegar em casa, encontrou Isabela no jardim como de costume, brincando com Mariana e Rafael. As crianças corriam e riam completamente alheias à presença do pai até que Eduardo chamou por elas. Ele sugeriu o passeio e os olhos de Mariana brilharam de excitação. Rafael, que costumava ser mais reservado, também pareceu animado com a ideia. Isabela, por sua vez, notou uma leve tensão no ar, como se algo mais estivesse por trás do convite. O caminho até o parque foi tranquilo, mas repleto de pequenos momentos que faziam Eduardo se sentir desconcertado. ele observava Isabela interagindo com as crianças e não conseguia deixar de admirar a naturalidade com que ela lidava com elas. Quando chegaram ao parque, Isabela rapidamente organizou o piquenique enquanto Eduardo tentava se adaptar à nova situação. Ele não se lembrava da última vez em que havia feito algo assim e a sensação era ao mesmo tempo estranha e reconfortante. durante o piquenique Eduardo se permitiu relaxar. Ele participou das brincadeiras com as crianças, riu e por momentos conseguiu esquecer as pressões do trabalho e a dor do passado. Isabela era o centro das atenções, não porque procurasse ser, mas porque sua presença irradiava uma energia positiva que contagiava todos ao seu redor. Enquanto as crianças corriam pelo parque, Eduardo e Isabela tiveram a oportunidade de conversar de maneira mais descontraída. Pela primeira vez ele se abriu sobre a dor da perda de Jéssica e como havia se refugiado no trabalho para lidar com a culpa que sentia. Isabela ouviu com atenção, sem julgar, apenas oferecendo seu apoio silencioso. A conexão entre eles cresceu durante aquela tarde. Eduardo percebeu que Isabela não era apenas uma funcionária, ela estava se tornando uma parte fundamental de suas vidas, alguém em quem ele podia confiar e talvez alguém com quem ele pudesse compartilhar mais do que apenas responsabilidades. Para Isabela, aquela tarde confirmou algo que ela já suspeitava há algum tempo. Ela estava se apaixonando por Eduardo. Era um sentimento que a assustava, pois sabia que poderia complicar sua vida, tanto profissional quanto pessoal. No entanto, ela não conseguia evitar o que sentia. O dia no parque terminou com as crianças exaustas, mas felizes. Eduardo, ao voltar para casa, sentiu-se diferente, mas leve. Ele sabia que algo havia mudado dentro dele e que Isabela era a razão dessa mudança. Ele ainda não estava pronto para confrontar esses sentimentos, mas sabia que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Eduardo se encontrou sozinho em seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele não podia mais negar o impacto que Isabela estava tendo em sua vida. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão inesperada. Ele pediu a Isabela que o acompanhasse a uma festa de casamento de um dos seus sócios da empresa. Era uma ocasião importante e ele queria que ela estivesse ao seu lado, não como uma empregada, mas como sua convidada. Isabela, embora surpresa, aceitou o convite com um misto de ansiedade e emoção. Ela sabia que aquele convite significava algo mais profundo, algo que poderia mudar o rumo de suas vidas. Eduardo, por sua vez, se sentia nervoso como há muito tempo não se sentia. Ele sabia que a decisão de convidar Isabela para aquela festa era um passo significativo, algo que ele não havia planejado, mas que parecia certo. Ele comprou um vestido para ela, um presente que simbolizava mais do que ele conseguia expressar em palavras. Quando chegou o dia da festa, Isabela estava radiante e Eduardo não conseguia disfarçar o orgulho que sentia ao tê-la ao seu lado. A festa foi um sucesso, mas o verdadeiro momento de transformação aconteceu na pista de dança. Eduardo, superando sua timidez e a formalidade que sempre o caracterizou, convidou Isabela para dançar. Ela hesitou, consciente dos olhares curiosos e dos murmúrios ao redor. Mas Eduardo a tranquilizou. Disse a ela que não importava o que os outros pensassem, pois ela estava ali como sua convidada, uma mulher que ele respeitava e admirava profundamente. Enquanto dançavam, a conexão entre eles se fortaleceu. Não era apenas a atração física, mas um entendimento silencioso, uma cumplicidade que se formava sem necessidade de palavras. Naquele momento, ambos perceberam que suas vidas estavam prestes a mudar e que essa mudança, por mais assustadora que pudesse ser, era algo que eles não podiam mais evitar. Após o casamento, onde Eduardo e Isabela se aproximaram mais do que nunca, a dinâmica em casa começou a mudar de forma perceptível. O ambiente estava mais leve, as crianças mais felizes e o próprio Eduardo se via mais presente, tanto física quanto emocionalmente. Ele passou a equilibrar melhor suas responsabilidades no trabalho e em casa, priorizando momentos com Mariana e Rafael. Esses momentos eram frequentemente compartilhados com Isabela, que, por sua vez, também sentia que sua relação com Eduardo estava se transformando. No entanto, essa proximidade trazia consigo uma certa tensão. Isabela, apesar de estar cada vez mais envolvida com a família, não deixava de lado o fato de que sua posição ali era delicada. Ela era a babá das crianças, empregada de Eduardo, e, embora seus sentimentos por ele estivessem crescendo, ela não sabia como lidar com essa dualidade. Por um lado, sentia-se profundamente conectada a Eduardo, mas, por outro, temia que qualquer avanço nessa relação pudesse comprometer seu emprego e a estabilidade emocional das crianças, que já haviam sofrido tanto. Eduardo, por sua vez, também se encontrava em um dilema. Ele havia começado a ver Isabela como muito mais do que a babá de seus filhos. Sua presença trazia uma calma e uma alegria que ele não experimentava há muito tempo. contudo, ele sabia que avançar nessa direção poderia ser complicado. A sociedade na qual ele estava inserido era rígida e as normas implícitas ditavam que relacionamentos entre patrões e empregados eram mal vistos. Além disso, Eduardo ainda carregava consigo o peso do luto por Jéssica e isso complicava ainda mais a situação. Havia uma parte dele que se sentia culpada por começar a sentir algo por outra mulher como se estivesse traindo a memória da esposa. Os dias se transformaram em semanas e a relação entre Eduardo e Isabela continuava a evoluir de maneira sutil mas significativa. Ambos evitavam falar sobre o que estava acontecendo entre eles optando por deixar o tempo passar e ver onde tudo aquilo os levaria. As crianças, por outro lado, não tinham tais preocupações. Para Mariana e Rafael, Isabela já era parte da família. eles a adoravam e estavam cada vez mais apegados a ela. Essa proximidade não passou despercebida por Eduardo que se viu ainda mais atraído por Isabela ao perceber o quanto ela significava para seus filhos. Foi então que um evento inesperado abalou a rotina da casa. Uma tarde enquanto Eduardo estava no trabalho Isabela recebeu um telefonema urgente da escola de Mariana. A menina havia caído durante a aula de educação física e machucado o joelho. Isabela não perdeu tempo. Pegou Rafael e foi imediatamente buscar Mariana. No caminho, ela ligou para Eduardo informando-o do ocorrido. Eduardo, preocupado, saiu imediatamente do escritório para encontrar Isabela no hospital onde Mariana estava sendo atendida. Ao chegar ao hospital, Eduardo encontrou Isabela segurando a mão de Mariana, confortando-a enquanto o médico examinava o machucado. a cena tocou Eduardo de uma forma profunda. Ele percebeu que Isabela não era apenas uma funcionária. Ela estava cuidando de suas crianças como se fossem dela. E essa percepção fez com que ele finalmente aceitasse o que já vinha sentindo há algum tempo. Isabela havia se tornado uma parte essencial da vida deles e ele não podia mais negar o quanto ela significava para ele. Após o atendimento, o médico informou que o machucado de Mariana não era grave, mas que ela precisaria de alguns dias de repouso. Aliviado, Eduardo agradeceu a Isabela pelo cuidado e pelo apoio. Durante o caminho de volta para casa, as crianças dormiam no banco traseiro do carro, exaustas após o susto. Eduardo dirigia em silêncio, enquanto Isabela olhava pela janela, perdida em seus pensamentos. A proximidade física entre os dois no carro parecia aumentar a tensão emocional que ambos vinham evitando. Quando chegaram em casa e colocaram as crianças para descansar, Eduardo finalmente decidiu que precisava falar com Isabela sobre o que estava acontecendo entre eles. Ele a convidou para uma conversa no jardim onde poderiam ter privacidade. Isabela, embora surpresa, concordou, sabendo que aquele momento era inevitável. Eles se sentaram em um banco de madeira sob uma árvore, cercados pelo som suave das folhas balançando ao vento. Eduardo, sempre tão controlado, parecia nervoso, como se estivesse buscando as palavras certas para expressar o que sentia. Isabela, ele começou, com a voz mais suave do que de costume. Eu sei que as coisas mudaram muito desde que você chegou aqui. Eu quero que você saiba o quanto eu aprecio tudo o que você faz pelas crianças. e por mim também. A verdade é que você trouxe algo de volta para esta casa, algo que eu pensei que havia perdido para sempre. Isabela, sentindo o coração acelerar, olhou para Eduardo esperando que ele continuasse. Ela sabia que o que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo, mas também sabia que precisava ouvir. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo dentro de mim, Eduardo continuou. E acho que é hora de ser honesto, pelo menos comigo mesmo. Eu não posso mais ignorar o fato de que sinto algo por você, algo que vai além de gratidão ou respeito. As palavras de Eduardo ecoaram na mente de Isabela. Ela sabia que estava se envolvendo emocionalmente, mas ouvir Eduardo admitir seus sentimentos a deixava dividida. Por um lado, sentia-se feliz, pois também nutria sentimentos por ele. Por outro, temia que avançar nessa relação pudesse ser um erro. Havia muito em jogo e ela não queria prejudicar o bem-estar das crianças ou sua própria carreira. Eduardo, eu... Isabela começou a responder, mas foi interrompida pelo som de Rafael chamando por ela de dentro da casa. O menino havia acordado e, como de costume, procurava por Isabela. Eduardo suspirou, percebendo que a conversa precisaria ser adiada. Isabela se levantou hesitante e, antes de se afastar, olhou para Eduardo com um sorriso leve, tentando transmitir calma em meio à confusão de sentimentos. Eu sei que essa conversa é importante, Eduardo, ela disse suavemente, mas talvez precisemos de um tempo para pensar. Vou cuidar do Rafael agora e depois podemos falar mais. Eduardo assentiu, entendendo que ambos precisavam processar o que estava acontecendo. Ele ficou no jardim por um tempo, refletindo sobre as últimas palavras de Isabela. Ele sabia que estava certo ao admitir o que sentia, mas também sabia que precisariam de cautela para lidar com a situação. Não seria fácil, mas Eduardo estava disposto a tentar, pela primeira vez em anos, permitir que alguém entrasse em sua vida novamente. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam e a casa estava em silêncio, Eduardo e Isabela refletiram sobre o que o futuro poderia reservar. Ambos sabiam que a decisão que tomariam mudaria não só suas vidas, mas também a vida das crianças. Eles estavam diante de uma encruzilhada e a escolha que fariam nas próximas semanas seria crucial. Os dias que se seguiram a conversa no jardim foram marcados por um silêncio desconfortável entre Eduardo e Isabela. Ambos estavam cientes dos sentimentos que haviam sido expostos, mas nenhum dos dois estava pronto para confrontá-los completamente. A rotina na casa continuou, mas havia uma tensão subjacente que se infiltrava em cada interação, cada olhar, cada palavra não dita. Eduardo tentou manter o foco no trabalho, mas encontrava dificuldade em se concentrar. Ele passava horas em seu escritório, mas sua mente estava sempre voltada para Isabela e para a complexidade da situação que haviam criado. Ele sabia que seus sentimentos por ela eram reais, mas também sabia que avançar poderia ter consequências. Sua posição social, as expectativas de seus amigos e colegas e o impacto sobre seus filhos eram fatores que ele não podia ignorar. Além disso, havia o medo de perder Isabela se as coisas não dessem certo. Eduardo não suportava a ideia de ver as crianças sofrerem mais uma perda. Isabela, por sua vez, tentava agir normalmente, mas a conversa no jardim a havia deixado abalada. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero e isso a assustava. Ela também sentia algo por ele, mas as circunstâncias a faziam hesitar. Isabela era uma mulher jovem, com sonhos e ambições. Ela se preocupava com o que um relacionamento com seu patrão poderia significar para sua vida e sua carreira. E, mais importante, ela temia pelo impacto que isso teria nas crianças, que já haviam sofrido tanto. Enquanto esses pensamentos os atormentavam, a vida seguia seu curso. Mariana e Rafael estavam cada vez mais apegados a Isabela e ela fazia o possível para garantir que eles se sentissem amados e protegidos. Eduardo, apesar de sua confusão interna, continuava tentando se reaproximar dos filhos, participando mais ativamente de suas atividades e demonstrando um afeto que antes era raro. Isabela percebia esse esforço e o admirava por isso, mas também sabia que havia uma barreira invisível entre eles que precisava ser superada. Foi então que um evento inesperado trouxe as tensões à tona. Uma noite, Eduardo recebeu um convite para um evento beneficente em sua cidade. Seria uma ocasião formal com a presença de importantes empresários e figuras públicas. Normalmente, ele compareceria a esse tipo de evento sozinho, mas dessa vez, algo o fez hesitar. Ele sabia que levar Isabela como sua acompanhante seria uma declaração pública, algo que poderia mudar a percepção que todos tinham dele e principalmente dela. No entanto, ele também sabia que não queria estar ali sem ela. Após muito pensar, Eduardo decidiu que precisava seguir seu coração. Ele queria que Isabela fosse sua acompanhante, não como empregada, mas como alguém importante em sua vida. Quando ele fez o convite, Isabela ficou atônita. Ela sabia o que isso significava e o que poderia desencadear. no entanto, ao olhar nos olhos de Eduardo, percebeu que ele estava sendo genuíno. Ele estava disposto a arriscar tudo por ela e isso a comoveu profundamente. Eu não sei se isso é uma boa ideia, Eduardo, disse Isabela, tentando esconder o nervosismo em sua voz. As pessoas vão falar e isso pode complicar tudo. Eu sei, respondeu Eduardo, com a calma que sempre o caracterizou, mas eu não me importo com o que os outros vão pensar. O que importa para mim é o que eu sinto e eu sei que quero você ao meu lado. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, tentando processar o que estava ouvindo. Ela sabia que aceitar aquele convite significaria cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que seus sentimentos por Eduardo eram reais e que continuar ignorando isso só os machucaria mais. Finalmente, ela respirou fundo e respondeu, Está bem, Eduardo, eu vou com você. Na noite do evento, Isabela estava mais nervosa do que nunca. Eduardo havia providenciado um vestido elegante para ela, assim como fizera na ocasião anterior, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Quando Isabela se olhou no espelho, viu uma mulher decidida, pronta para enfrentar o que viesse. Ela sabia que as pessoas comentariam, que os olhares curiosos e até mesmo os preconceituosos estariam sobre ela, mas decidiu que não se importaria. Ela estava ao lado de Eduardo e isso era o que importava. Quando chegaram ao evento, todos os olhos se voltaram para eles. A presença de Isabela ao lado de Eduardo não passou despercebida e os sussurros começaram imediatamente. Alguns dos colegas de Eduardo o cumprimentaram, mas era evidente que estavam mais interessados em entender a natureza da relação entre ele e Isabela. Eduardo, porém, não se deixou abalar. Ele estava firme em sua decisão e fazia questão de demonstrar que Isabela estava ali como sua igual e não como uma funcionária. Durante a noite, Eduardo e Isabela mantiveram uma postura discreta, mas próxima. Eles conversaram com outros convidados, dançaram juntos e até trocaram algumas risadas. Eduardo fez questão de apresentar Isabela a algumas pessoas importantes, o que só aumentou os rumores. Mas, ao contrário do que temiam, a reação geral foi de aceitação. Muitos se mostraram surpresos, mas poucos ousaram questionar a escolha de Eduardo. Afinal, ele era um homem respeitado e sua decisão de trazer Isabela ao evento só reforçava sua imagem de integridade e coragem. Após o evento no caminho de volta para casa, Eduardo e Isabela estavam em silêncio, mas o clima era diferente. Havia um entendimento silencioso entre eles, algo que não precisava ser verbalizado. Ao chegarem em casa, Eduardo agradeceu a Isabela por ter aceitado o convite e disse que aquela noite havia sido especial para ele. Isabela, por sua vez, sentiu-se aliviada e feliz por ter tomado a decisão de ir. ela sabia que as coisas mudariam a partir dali, mas pela primeira vez em muito tempo estava disposta a encarar essas mudanças de frente. Naquela noite, enquanto Eduardo se retirava para o seu escritório e Isabela para seu quarto, ambos sabiam que um novo capítulo estava se abrindo em suas vidas. As incertezas ainda eram muitas, mas a decisão de estarem juntos naquele evento marcou o início de algo novo, algo que ambos estavam dispostos a explorar, independentemente dos desafios que surgissem. O peso das decisões havia sido sentido, mas também trouxera consigo a leveza de saber que estavam no caminho certo, juntos. O evento beneficente marcou uma mudança definitiva na relação entre Eduardo e Isabela. A partir daquele momento, a conexão entre eles se tornou mais evidente, mais palpável. Não havia mais como negar o que sentiam, nem para eles mesmos, nem para aqueles ao redor. No entanto, com essa mudança vieram novos desafios e questionamentos que ambos teriam que enfrentar. Nos dias seguintes ao evento, Eduardo notou que o comportamento dos empregados da casa começara a mudar. Maria, a governanta, sempre discreta e profissional, agora observava Isabela com olhos curiosos. Havia uma mistura de aprovação e cautela, como se ela não soubesse exatamente como reagir à nova dinâmica. Outros empregados pareciam incertos sobre como lidar com a situação, sentindo que algo importante havia mudado, mas sem a liberdade de expressar seus pensamentos abertamente. Isabela, por sua vez, sentia os olhares e os murmúrios, mas escolhia ignorá-los. Ela sabia que havia tomado uma decisão importante ao aceitar o convite de Eduardo e estava determinada a não deixar que comentários ou julgamentos externos interferissem em sua vida ou em seu trabalho. As crianças, no entanto, pareciam alheias a tudo isso. Para Mariana e Rafael, nada havia mudado. Eles continuavam a ver Isabela como a figura materna que tanto necessitavam e que se tornara essencial em suas vidas. Isabela, consciente da importância de seu papel, dedicava-se cada vez mais a eles, garantindo que se sentissem amados e seguros. Eduardo via essa dedicação e sentia seu coração se aquecer. Ele sabia que Isabela estava trazendo de volta uma sensação de família que ele havia perdido após a morte de Jéssica. Entretanto, a decisão de Eduardo e Isabela de se aproximarem também trouxe à tona questões mais profundas que ambos tentavam evitar. Eduardo, apesar de estar se permitindo sentir novamente, ainda carregava o peso da culpa e da dor da perda de sua esposa. Em momentos de solidão, ele se perguntava se estava traindo a memória de Jéssica ao se apaixonar por outra mulher. Ele sabia que a vida precisava seguir em frente, mas havia uma parte dele que ainda se apegava ao passado, à imagem idealizada da família que havia perdido. Isabela, por sua vez, também enfrentava seus próprios dilemas. Ela estava profundamente envolvida com Eduardo e as crianças, mas temia que esse relacionamento pudesse ser mal interpretado por outras pessoas. Ela sabia que a sociedade tinha seus preconceitos e a ideia de ser vista como uma oportunista a deixava desconfortável. Além disso, Isabela se preocupava com as crianças. Ela temia que se algo desse errado entre ela e Eduardo, Mariana e Rafael seriam os mais afetados. E essa ideia a perturbava mais do que qualquer outra coisa. Foi durante esse período de incerteza que Eduardo tomou uma decisão ousada. Ele percebeu que não podia continuar vivendo em meio a dúvidas e arrependimentos. Era hora de seguir em frente, de abraçar as novas oportunidades que a vida estava lhe oferecendo. Para isso, ele decidiu que precisava se abrir completamente para Isabela, compartilhar com ela suas angústias e suas esperanças. Ele sabia que se quisesse construir algo verdadeiro com ela, precisaria ser honesto, mesmo que isso significasse revelar suas maiores vulnerabilidades. Numa tarde tranquila, enquanto as crianças tiravam um cochilo e a casa estava em silêncio, Eduardo pediu a Isabela que o encontrasse no jardim. Ele sabia que aquela conversa seria crucial para o futuro deles. Isabela, embora apreensiva, concordou. eles se sentaram no mesmo banco onde haviam conversado semanas antes, mas desta vez a atmosfera era diferente. Eduardo parecia mais determinado, mais resoluto. Isabela, começou ele, com uma seriedade que ela não via desde o início de seu trabalho ali. Eu estive pensando muito sobre nós, sobre tudo o que aconteceu desde que você chegou aqui e cheguei à conclusão de que não posso mais esconder o que sinto, nem de você, nem de mim mesmo. Isabela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Ela sabia que Eduardo estava prestes a compartilhar algo importante, algo que poderia definir o futuro deles. Eu perdi muito quando Jéssica morreu, continuou ele com a voz embargada pela emoção. Perdi minha esposa, perdi minha companheira e por muito tempo achei que havia perdido a capacidade de amar. Mas desde que você entrou em nossas vidas, as coisas começaram a mudar. Você trouxe luz para esta casa, trouxe felicidade para as crianças e para mim também. Isabela sentiu os olhos marejarem, mas se manteve firme. Ela sabia que Eduardo estava se abrindo de uma maneira que poucos homens fariam e ela respeitava a coragem dele. Eu sei que não é fácil para você e sei que minha posição aqui também não torna as coisas mais simples, disse Isabela, finalmente encontrando sua voz. Mas o que sinto por você e por essas crianças é real, Eduardo. E eu também quero ser honesta sobre isso. Eu estou disposta a enfrentar o que vier, mas precisamos fazer isso juntos. Eduardo assentiu, sentindo um alívio profundo ao ouvir as palavras de Isabela. Ele sabia que essa decisão não seria fácil, mas também sabia que não queria voltar atrás. Ele queria seguir em frente com Isabela ao seu lado, construir algo novo, algo que fosse deles e não uma sombra do passado. Então vamos enfrentar isso juntos, disse ele, estendendo a mão para ela. Vamos seguir em frente, não importa o que aconteça. Isabela segurou a mão de Eduardo, sentindo um misto de medo e excitação. Eles estavam prestes a embarcar em um novo capítulo de suas vidas, um capítulo cheio de incertezas, mas também de possibilidades. Eles sabiam que haveria desafios, mas pela primeira vez estavam prontos para enfrentá-los lado a lado. Enquanto o sol começava a se pôr, Eduardo e Isabela permaneceram ali, de mãos dadas, contemplando o que o futuro poderia reservar. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham um ao outro, e isso, naquele momento, era o suficiente. Com a decisão de seguir em frente juntos, Eduardo e Isabela sabiam que estavam entrando em um novo território, um território que exigiria coragem, paciência e, acima de tudo, honestidade. Embora tivessem decidido enfrentar os desafios que surgissem, o caminho à frente estava longe de ser simples. Ambos estavam conscientes de que, ao cruzar essa linha, estariam sujeitos ao julgamento alheio e às consequências que um relacionamento entre patrão e funcionária inevitavelmente traria. Os primeiros sinais das dificuldades começaram a aparecer logo após a conversa no jardim. Eduardo, determinado a ser transparente sobre seus sentimentos, decidiu não esconder mais sua relação com Isabela. Ele não fez grandes anúncios ou declarações públicas, mas sua postura mudou. Ele se tornou mais aberto em relação à proximidade entre eles, algo que rapidamente chamou a atenção dos empregados e das pessoas próximas à família. Maria, que sempre foi uma observadora silenciosa, começou a perceber a nova dinâmica e os comentários discretos começaram a surgir. Embora ela não aprovasse totalmente o que via, reconhecia o impacto positivo que Isabela estava tendo em Eduardo e nas crianças. Porém, os desafios mais complicados vieram de fora do ambiente doméstico. Eduardo, sendo um empresário de sucesso, tinha uma imagem a zelar e as pessoas ao seu redor não tardaram a notar a presença constante de Isabela em eventos que antes ele frequentava sozinho. Os rumores começaram a circular entre os colegas de trabalho e os amigos da alta sociedade. Comentários velados, sorrisos forçados e olhares de desdém tornaram-se frequentes em encontros sociais. Eduardo, que sempre fora discreto sobre sua vida pessoal, agora se via no centro das atenções, algo que o incomodava profundamente, mas que estava disposto a suportar por causa de Isabela. Isabela também não escapou das dificuldades. Embora fosse uma pessoa forte e decidida, ela não estava acostumada a ser o foco das atenções, muito menos de julgamentos. Algumas das antigas amigas que conhecera antes de trabalhar para Eduardo começaram a se afastar, alegando que ela estava se aproveitando da situação. A desconfiança e o preconceito eram palpáveis e Isabela começou a questionar se estava preparada para enfrentar tudo isso. Além disso, ela temia que essa pressão externa pudesse prejudicar a relação com Eduardo, que já enfrentava suas próprias batalhas internas. Enquanto os rumores se espalhavam, Eduardo e Isabela tentavam manter a normalidade em casa. Mariana e Rafael continuavam alheios às tensões ao redor e permaneciam próximos de Isabela, que fazia questão de garantir que as crianças não fossem afetadas pelo que estava acontecendo. No entanto, Eduardo sabia que, eventualmente, teria que lidar com os impactos desse relacionamento em outras áreas de sua vida, especialmente no trabalho. A situação chegou a um ponto crítico quando Eduardo foi confrontado por um de seus sócios mais antigos, Ricardo, durante uma reunião. Ricardo, um homem conservador e tradicionalista, sempre tiveram uma postura rígida em relação à moral e aos negócios. Ele não hesitou em expressar suas preocupações sobre a relação de Eduardo com Isabela, insinuando que isso poderia prejudicar a imagem da empresa. Eduardo, não sou de interferir na vida pessoal dos outros, disse Ricardo, com o tom condescendente que lhe era característico. Mas você precisa entender que, como líder da empresa, suas ações têm impacto direto sobre nossa reputação. As pessoas estão falando e não é de forma positiva. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Ele sabia que Ricardo falava por muitos outros que compartilhavam a mesma opinião, mas também sabia que sua vida pessoal não deveria ser motivo de julgamento. Ricardo, aprecio sua preocupação, respondeu Eduardo mantendo um tom controlado, mas minha vida pessoal não interfere nos negócios. Tenho conduzido esta empresa com integridade desde o início e não será diferente agora. Isabela é uma parte importante da minha vida e da vida dos meus filhos e isso não vai mudar por causa de comentários alheios. Ricardo não insistiu, mas o desconforto na sala era evidente. Eduardo sabia que aquele não seria o último confronto que enfrentaria por conta de sua decisão, mas estava determinado a não deixar que isso o abalasse. Ele estava cansado de viver de acordo com as expectativas dos outros e, pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo por si mesmo, algo que realmente o fazia feliz. Isabela, por sua vez, também enfrentava suas próprias batalhas internas. apesar de seu amor crescente por Eduardo, ela começou a se questionar se estava realmente preparada para lidar com a pressão social e as repercussões de seu relacionamento. Em alguns momentos, a dúvida a consumia, fazendo-a pensar se não seria melhor recuar e preservar a paz, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria felicidade. No entanto, quando olhava para Eduardo e para as crianças, ela sabia que não poderia voltar atrás. Ela estava comprometida e, mesmo com medo, estava disposta a lutar por aquilo que havia construído com eles. As tensões culminaram em uma noite particularmente difícil. Após um longo dia de trabalho e uma série de encontros desagradáveis com pessoas que pareciam mais interessadas em sua vida pessoal do que nos negócios, Eduardo chegou em casa exausto. Isabela, percebendo seu cansaço, tentou animá-lo com uma refeição preparada com carinho, mas Eduardo estava distante, preso em seus próprios pensamentos. As crianças já haviam ido para a cama e a casa estava em silêncio, exceto pelo som ocasional do vento do lado de fora. Finalmente, incapaz de conter suas frustrações, Eduardo desabafou. Ele falou sobre a pressão no trabalho, os olhares julgadores e a sensação de estar sendo constantemente observado e criticado. Isabela ouviu tudo em silêncio, compreendendo o peso que Eduardo carregava. Quando ele terminou, ela se aproximou e com uma voz suave disse, Eduardo, eu sei que isso não é fácil e sei que, em muitos aspectos, você está enfrentando mais do que eu, mas quero que saiba que estou aqui com você e estou disposta a enfrentar tudo isso ao seu lado. Não podemos controlar o que as pessoas dizem ou pensam, mas podemos controlar o que fazemos com isso. As palavras de Isabela tocaram Eduardo profundamente. Ele sabia que, por mais que as circunstâncias fossem difíceis, ele não estava sozinho. Isabela estava ao seu lado, não como uma funcionária ou como alguém que precisava dele, mas como uma parceira, alguém que escolheu estar ali, enfrentando as adversidades junto com ele. Naquele momento, Eduardo percebeu que o verdadeiro desafio não era lidar com o julgamento dos outros, mas sim manter-se firme em suas decisões e proteger o que havia de mais importante em sua vida, sua família. E agora, Isabela fazia parte dessa família de uma forma que ele jamais havia imaginado. Os desafios à vista ainda eram muitos, mas Eduardo e Isabela estavam mais determinados do que nunca a enfrentá-los, unidos por um laço que, apesar das dificuldades, só parecia se fortalecer. A decisão de enfrentar os desafios juntos fortaleceu a união entre Eduardo e Isabela, mas também trouxe à tona questões ainda mais profundas e pessoais. Embora estivessem comprometidos com a ideia de construir uma vida juntos, ambos começaram a sentir o peso das expectativas, não apenas dos outros, mas de si mesmos. As tempestades internas que cada um enfrentava estavam prestes a testar os limites dessa relação. Eduardo, apesar de sua determinação, começou a se ver cada vez mais dividido entre o dever e o desejo. Ele era um homem que sempre colocou suas responsabilidades à frente de tudo, mas agora se via lutando contra a vontade de simplesmente seguir seu coração. Em noites solitárias, enquanto trabalhava tarde em seu escritório, Eduardo se perguntava se estava tomando as decisões certas. As memórias de Jéssica ainda o assombravam. Ele a amara profundamente, e perder sua esposa tão repentinamente o deixara com um vazio que ele temia jamais conseguir preencher. Agora, com Isabela em sua vida, Eduardo sentia uma nova esperança, mas também uma culpa crescente por estar se permitindo amar novamente. Essa culpa manifestava-se de maneiras sutis, mais inconfundíveis. Eduardo começou a se distanciar de Isabela em certos momentos, como se inconscientemente tentasse proteger-se de mais uma possível perda. Ele era mais reservado, mais cauteloso, e Isabela notou essa mudança. Embora ela compreendesse o que Eduardo estava passando, isso não diminuía a dor de perceber que ele estava se afastando. Havia noites em que Eduardo, ao invés de se juntar a ela e as crianças, preferia se trancar no escritório, mergulhado em relatórios e contratos, como se tentasse fugir dos sentimentos que o sobrecarregavam. Isabela, por sua vez, também estava lidando com suas próprias tempestades. Ela se sentia dividida entre o amor que sentia por Eduardo e as dúvidas que a assombravam sobre o futuro. Isabela não era uma mulher ambiciosa no sentido material, mas sempre sonhara em ter uma vida que pudesse chamar de sua, onde fosse respeitada e valorizada por quem era. O relacionamento com Eduardo, embora a fizesse feliz, trouxe consigo um novo conjunto de desafios que ela não havia antecipado. O julgamento social, os comentários maldosos e a constante vigilância de pessoas que antes não se importavam com ela, agora faziam parte de sua rotina diária. Mas o que mais a perturbava era a incerteza sobre o que Eduardo realmente queria. Ela sabia que ele a amava, mas também via o conflito em seus olhos, o medo de se entregar completamente. Isso a fazia questionar se, no fundo, Eduardo não estaria preso ao passado, incapaz de deixar Jéssica ir e seguir em frente. Essa dúvida cresceu dentro dela, criando uma distância emocional que ela não sabia como resolver. Isabela se preocupava que, por mais que tentassem, talvez nunca conseguissem superar as barreiras que os separavam. foi nesse contexto que uma crise inesperada começou a se formar. Em um dia aparentemente comum, Eduardo recebeu uma ligação de seu advogado informando que a família de Jéssica estava questionando a nova relação dele com Isabela. Eles não haviam se manifestado até então, mas, ao saberem que Eduardo estava cada vez mais envolvido com sua babá, decidiram intervir. A família de Jéssica era tradicional e influente e sempre tiveram uma postura protetora em relação aos netos. Agora, estavam preocupados com o impacto que essa nova relação poderia ter sobre as crianças e sobre o legado de Jéssica. A conversa com o advogado deixou Eduardo abalado. Ele sabia que a família de Jéssica tinha o direito de se preocupar, mas não esperava que eles fossem tão longe a ponto de questionar suas decisões pessoais. Isso reacendeu todas as dúvidas e inseguranças que ele vinha tentando suprimir. E pela primeira vez, ele se viu questionando se realmente tinha o direito de seguir em frente com Isabela, se não estaria de alguma forma traindo a memória de Jéssica ao tentar reconstruir sua vida com outra pessoa. Eduardo não conseguiu esconder o impacto dessa notícia de Isabela. Ela logo percebeu que algo estava errado e quando ele finalmente lhe contou sobre a conversa com o advogado, ela sentiu como se o chão tivesse sido retirado debaixo de seus pés. O que mais temia estava acontecendo. Sua presença na vida de Eduardo estava gerando conflitos que poderiam desestabilizar toda a família. Embora Eduardo tentasse tranquilizá-la, dizendo que resolveria a situação, Isabela sabia que o estrago já estava feito. A sombra de Jéssica, que nunca havia realmente desaparecido, estava agora mais presente do que nunca. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Eduardo, embora tentasse manter a calma, começou a se sentir pressionado de todos os lados. No trabalho, os rumores continuavam a circular e agora ele tinha que lidar com as expectativas e as críticas da família de Jéssica. Isabela, por outro lado, começou a se questionar se deveria continuar naquela situação. Ela amava Eduardo, mas se perguntava se o preço a pagar não era alto demais, se sua presença estava realmente ajudando ou apenas complicando ainda mais a vida dele. A crise atingiu seu ápice em uma noite chuvosa. Eduardo havia passado o dia em reuniões exaustivas e retornou para casa tarde, exausto e tenso. Isabela o esperava na sala, sentada em silêncio. Ela sabia que precisavam conversar, que não podiam mais evitar o que estava acontecendo. Quando Eduardo entrou, encharcado e abatido, Isabela se levantou e com um misto de determinação e tristeza, falou, Eduardo, precisamos falar sobre o que está acontecendo. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas também estou sentindo o peso disso tudo. Nós dois sabíamos que não seria fácil, mas não podemos continuar assim, fingindo que tudo vai se resolver sozinho. Eduardo, exausto e emocionalmente esgotado, suspirou profundamente antes de responder. Isabela, eu sinto muito. Eu queria poder te proteger de tudo isso, mas parece que quanto mais tentamos, mais difícil fica. Eu só não sei se estou preparado para lidar com toda essa pressão e se você deveria estar passando por isso por minha causa. Isabela sentiu o impacto dessas palavras como uma facada no peito. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero, mas a ideia de que ele pudesse estar pensando em desistir-a aterrorizava. No entanto, ela também sabia que não podia continuar vivendo sob a sombra do passado, carregando o peso das expectativas e dos julgamentos dos outros. Eduardo, disse ela, tentando controlar as lágrimas, eu te amo e quero estar com você, mas não posso ser a solução para o que você está enfrentando. Você precisa decidir o que realmente quer e eu preciso saber se estou incluída nisso. Não podemos construir uma vida juntos se você ainda está preso ao que aconteceu no passado. A sinceridade de Isabela foi como um golpe de realidade para Eduardo. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que tomar essa decisão seria a coisa mais difícil que já fizera. Ele estava diante de um dilema que definiria o futuro de ambos e não havia mais como fugir disso. Naquela noite, Eduardo e Isabela se separaram em silêncio, cada um indo para seu próprio quarto, sabendo que o dia seguinte poderia trazer a decisão que mudaria tudo. A noite chuvosa marcou um ponto de virada para Eduardo e Isabela. Ambos sabiam que a situação não poderia continuar como estava e que era necessário tomar uma decisão definitiva sobre o futuro deles. A tensão acumulada ao longo dos últimos meses havia atingido seu ápice e não havia mais como adiar o confronto com as questões que os atormentavam. O dia seguinte amanheceu cinzento, refletindo o estado de espírito de ambos. Eduardo acordou cedo, mas ao contrário de outras manhãs, ele não foi imediatamente para o trabalho. Em vez disso, se dirigiu ao jardim, o lugar onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. Ele precisava de um momento para pensar, para refletir sobre o que realmente queria e sobre o que estava disposto a sacrificar. O peso das expectativas externas e o legado de Jéssica ainda pesavam sobre ele, mas havia algo mais poderoso que o impelia a seguir em frente. O amor que sentia por Isabela e o desejo de oferecer uma vida melhor para seus filhos. Enquanto Eduardo ponderava em silêncio, Isabela se preparava para mais um dia, mas ao contrário das outras manhãs, ela sentia que algo estava diferente. ela sabia que naquele dia algo importante aconteceria, algo que definiria o curso de sua vida. Durante o café da manhã, a casa estava silenciosa. Mariana e Rafael, sentindo a tensão no ar, ficaram mais quietos, sem a habitual energia que costumava preencher o ambiente. Isabela, mesmo com o coração apertado, fez o possível para manter a normalidade para as crianças. após o café, Isabela decidiu que precisava falar com Eduardo. Ela não queria mais viver na incerteza, sem saber se ele estava disposto a enfrentar os desafios ao lado dela ou se preferiria recuar. Quando se aproximou do jardim, encontrou Eduardo sentado em um dos bancos, olhando para o horizonte. Ele parecia perdido em pensamentos, mas ao notar a presença de Isabela, levantou o olhar e esboçou um leve sorriso, embora cansado. Eduardo, começou Isabela com a voz suave mas firme. Nós precisamos conversar. Não podemos continuar evitando o que está diante de nós. Eu preciso saber o que você realmente quer, o que você está disposto a fazer por nós, por essa família. Eduardo respirou fundo antes de responder. Ele sabia que não havia mais espaço para indecisões. O futuro deles dependia das palavras que ele estava prestes a dizer. Isabela, eu passei a noite pensando em tudo, disse ele, com a voz carregada de emoção. Eu sei que não fui justo com você. Sei que deixei meus medos e inseguranças interferirem no que estávamos construindo. Mas a verdade é que, apesar de tudo, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você trouxe luz para mim, para as crianças, para esta casa. e eu percebi que não posso deixar o passado definir o meu futuro. Isabela sentiu uma onda de alívio e emoção percorrer seu corpo, mas manteve a calma. Ela sabia que, apesar das belas palavras, ainda precisava de uma certeza, uma decisão concreta de Eduardo. Eu entendo o peso que você carrega, Eduardo, disse ela, aproximando-se mais. Mas não podemos continuar vivendo entre o passado e o presente. Eu preciso saber se você está disposto a seguir em frente, se está pronto para enfrentar o que vier, mas com a certeza de que faremos isso juntos. Eduardo se levantou, agora decidido. Ele segurou as mãos de Isabela e olhou profundamente em seus olhos. Isabela, eu quero que você fique, não como uma funcionária, mas como parte da nossa família. Eu quero que estejamos juntos, quero que as crianças cresçam com você ao lado delas e quero que construímos uma vida onde possamos ser felizes, independentemente do que os outros pensem. Eu sei que será difícil, mas estou disposto a lutar por isso, pelo nosso amor, pela nossa família. As palavras de Eduardo ecoaram no coração de Isabela, dissipando as dúvidas e os medos que ela carregava. Ela sabia que ele estava sendo sincero, que finalmente havia tomado a decisão que ambos esperavam. Sem hesitar, ela se jogou em seus braços, sentindo que finalmente encontrara o que sempre buscara, um lar, uma família, um amor verdadeiro. O tempo parecia ter parado enquanto eles se abraçavam e naquele momento todos os desafios, todos os medos pareciam insignificantes diante da força do que sentiam um pelo outro. Quando se separaram, Eduardo e Isabela sabiam que estavam prontos para seguir em frente, não como patrão e empregada, mas como parceiros, como um casal que escolheu enfrentar as adversidades juntos. Ao voltarem para casa, encontraram as crianças brincando na sala. Mariana, ao ver os pais de mãos dadas, correu para abraçá-los, seguida por Rafael. O sorriso no rosto de Isabela era radiante e Eduardo sentiu uma felicidade que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez desde a morte de Jéssica, ele sentia que sua vida estava completa novamente. Não porque estivesse substituindo o passado, mas porque estava criando um novo futuro, um futuro que ele sabia que Jéssica aprovaria, pois o que mais importava era o bem-estar das crianças e a felicidade que ele havia reencontrado. Nos dias e semanas que se seguiram, Eduardo e Isabela começaram a fazer planos para o futuro. Decidiram oficializar sua relação e anunciaram às crianças que Isabela não era mais apenas a babá. mas uma nova figura materna em suas vidas. As crianças que já adoravam Isabela ficaram radiantes com a notícia. Para elas, aquela era a confirmação de algo que já sentiam, que Isabela fazia parte da família. Com o tempo, os murmúrios e os julgamentos externos começaram a desaparecer. A força do vínculo entre Eduardo e Isabela e o amor que os unia às crianças era evidente para todos ao seu redor. mesmo a família de Jéssica, após ver a felicidade de Eduardo e o bem-estar das crianças, decidiu respeitar sua decisão. Eles entenderam que a vida precisava seguir em frente e que o mais importante era o amor e a estabilidade que Eduardo havia conseguido reconstruir. Eduardo e Isabela, agora livres dos fantasmas do passado, seguiram suas vidas juntos. Eles aprenderam que, apesar das dificuldades e das tempestades, o que realmente importa é a escolha de seguir em frente, de lutar pelo que se acredita e de construir uma vida baseada no amor, no respeito e na confiança. Juntos, eles formaram a família que sempre sonharam, uma família que, apesar dos desafios, soube encontrar a felicidade e a paz. E assim, no meio das dificuldades, entre lágrimas e sorrisos, Eduardo e Isabela descobriram que o amor verdadeiro não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a força de enfrentá-los juntos, com o coração aberto e a certeza de que, quando se ama, qualquer batalha pode ser vencida. Se você chegou até o final dessa história, deixe seu comentário e não se esqueça de apoiar o canal, deixando seu gostei e compartilhando com mais pessoas. Até a próxima história! Tchau!